O penúltimo colocado. A partida teve um primeiro tempo, um gol para o GQ, e uma segunda etapa de sufoco. Mas o time conseguiu garantir os três pontos. Antes da bola rolar, a torcida já deixou sua marca. A ideia da charanga era abafar o mesmo adversário. Grito de torcedor saindo forte da garganta. Enquanto ninguém chutava a bola, na barriga de Cecília estava Dante, de oito meses, dando chutinhos de esquerda. Muito para ver o time do coração da mãe em campo. Pelo placar arriscado, o bebêzinho vai para quente. Três a um, para hoje que é hoje. Tinha a família inteira torcendo para o GQ também. Sogra, filha, genro, todo mundo de óculos para não perder nenhum lance do jogo. Para enxergar melhor esse time que está jogando demais. Por falar em lance, a bola rolou. Mais devagar, viu? Porque estava um lamaçal nesse campo, o GQ se encontrou nas laterais do gramado. Numa jogada, a bola sobrou para a Tite. Você já ouviu falar naquelas bicicletas boas para a lama? É dessa aí? Pois é, golaço do camisa 10. Pouco depois, Marcelo Pano avançou na área e fez. Mas foi mais rápido que a bola. Impedido aí, amigo. Um tempinho depois, estava ele lá de novo impedido. E de novo. Vai mais devagar aí, Marcelo. Ainda no primeiro tempo, veio uma chuva de faltas não marcadas. Teve essa, aquela, outra ali. Depois a enxurrada dos quase. Olha aí. E esse? Agora vai. E nada. O primeiro tempo terminou com a vitória do time da casa. A segunda etapa já vai começar. Os jogadores já vão entrar em campo. É, a gente vai saber se o Jequié vai ampliar, vai ceder o empate, ou o Atlântico vai virar o jogo. Aí, só o tempo dirá. Mas calma aí, deu nem um minuto e Jean já tentou para o Jequié. O Atlântico também levou perigo. E as poças d'água dificultaram a vida do pessoal, hein? Teve chute na trave também. E na etapa final, o Atlântico foi para cima e quase marcou duas vezes. A última aos 47 do segundo tempo. Mas o jogo acabou. O atacante Chulapa, com três gols no campeonato, não conseguiu fazer, nem dessa vez. Está tudo doendo. Pera minha uma. Essa partida está apertada. Está tudo dolorido. Para não andar. A gente vai trabalhar durante essa semana aí, para no próximo ano, o Atlântico vai sair com os três pontos e a gente está devendo a situação do Atlântico. Para os técnicos das duas equipas, a partida foi de incentivo para melhorias nos times. Fez algumas situações que eu achei que era promissor no momento, mas, infelizmente, não conseguiu empatar. Ah, faltou a bola entrar, mas a bola entrar que é o grande detalhe. Infelizmente, isso não aconteceu a nosso favor hoje. Agora é melhorado. Temos um tempo de dez dias, nove dias, até o próximo jogo. Quase todo mundo. Um tempo adequado, suficiente, para que a gente possa trabalhar em cima disso e melhorá-las em questões. Já o autor do golaço da rodada só agradeceu mesmo a chance de uma pedalada dessas no ar definir o jogo. Eu tive a felicidade ali. A bola estava passando. Eu só tinha aquilo para fazer e, graças a Deus, Deus me abençoou com aquele gol. Outras notícias. Outras notícias.